Com Jesus, irmão, se marchemos, ninguém poderá nos abater. Força celestial provaremos e iremos todo mal vencer. Sempre avante com o valoroso, todos juntos nos convém marchar. Somos povo do Deus poderoso, o inimigo não nos faz parar. Com Jesus, irmãos, prossigamos, pois Deus nos dará força e vigor. Ao mal pela fé resistamos, sempre avante em nome do Senhor. Sempre avante com o valoroso, todos juntos nos convém marchar. Somos povo do Deus poderoso, o inimigo não nos faz parar. Com Jesus, irmãos, entraremos, todos os fiéis ao lar de amor. Regozis de paz, sentiremos e daremos glória ao Criador. Sempre avante com o valoroso, todos juntos nos convém marchar. Somos povo do Deus poderoso, o inimigo não nos faz parar.